Hã? Não. Hum, perfeito. Meias pra deixar minhas pernas incríveis. Uau! Nós somos garotas punk de verdade. É um encontro, mana. Pega isso. Pega! Luna! A escola é um saco. Eu sou a mais original aqui. Hã? Hã? Fala sério. Hã? Quê? Você me copiou? Não, você me copiou. Não! Você vai ver? Errou! 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 Hã? Hã? Não creio! Hã? 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 Não mexa comigo. Hã? Hã? Nojenta. O quê? Não! Você se parece comigo? Não! Você se parece comigo. Uau! Parecemos gêmeas. Hã? Tom? Rachel? Chloe? Todos os meus amigos estão aqui. Vai ser um dia perfeito. Fala aí, seus desajeitados. Arlequina na aula. Olá, Otários. Hã? Hã? Tá olhando o quê? Estou estudando as respostas. Nerd. Espero que você saiba tudo. Ufa! Lixo. Muito melhor. Uau! Quem é esse cara? Ai, ele é tão lindo. Oh. Ei. Oi! Onde você tá aí? Ai, cara! Ai, meninos. Luna, Luna, olha! Uau! Eu tenho uma carta pra você. Nossa! Olha! Ele me ama. Oh, muito fofo. Então, vamos nos casar? Ah, sim. Legal! Legal! Ele é tão perfeito. Ah. Ah. Vai falar com ele. Mas eu não sei se... Ah. Hum. E agora? Sorria. Entendi. Hã? Ei, quer sair um dia desses? Claro. Ah. Ah, desculpe. Eu tenho que ir. Ah, ok. Até mais. Ah! Ela vai ver. Não, para. Ninguém rouba meu namorado. Hã? Olha o que eu posso fazer com o meu taco. Ah, esquisitona. Ele é meu. Oh, seus cadarços estão emaranhados. Bem melhor, né? Te peguei. Você está bem? Não! Nojento. Oi, quer brincar comigo? Ah, ok. Vamos jogar juntos. Muito bem, crianças. Quem quer responder? Quanto é dois mais dois? Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, eu sei. Não, pergunte pra mim. Eu. Eu, por favor. Eu. Eu. Ah. Eu. Eu. Arlequina, pergunta pra você. O que é? De acordo com a teoria da lei de Hulk, qual é a fórmula da elasticidade? Eu não sei. Tem 20 pessoas na classe. Por que eu tenho que responder? Ah? Cadê todo mundo? Ah, fala sério. Aham. Sim. Mãe, olha. É minha primeira nota A. Espere um minuto. Ok, querida. Uau, você desenhou seu pai. Você é a garota mais talentosa do mundo. Legal. Você é a melhor pintora. Uau, uau. Obrigada. 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 Obrigada, mamãe. Oh, sou tão orgulhosa. Ah? Como foi o teste, Arlequina? Que nojo. Ah, oi, mãe. Eu posso explicar. Deixa eu ver isso. O quê? Professor otário. É tão engraçado. Hã? Mas um F? Você precisa estudar, Arlequina. Não, mãe. Por favor. Oh, preciso ler todos esses livros. Eu tenho muito trabalho a fazer. Meninas, já volto. Não briguem. E é igual a MC ao quadrado. Incrível. Paris é a capital da França. Uau. Caesar não é uma salada? Interessante. Eu desenhei a mamãe. Feito. Eu sou mais rápida que você. Isso não é justo. Eu odeio estudar. Eba. Incrível. Garotas. Precisamos ir pra casa. Não queremos ir pra casa. Ei, vamos descansar em casa. Ótimo. Claro. Eu ia mesmo dizer isso. Foi incrível. Bom dia. Tô animada pra ir pra escola. Pronto. Eu vou te salvar os jeans de pelúcia. Agora eu tô pronta. Eu quero dormir. Ninguém vai me acordar. Hã? É um terremoto. Acorda, acorda, acorda. É a irritante da minha irmã. Querida. Hã? Que bagunça é essa? Dê um jeito nisso, mocinha. Já sei o que fazer. Aprendam com o TikTok, galera. Esconda toda a sua bagunça debaixo de um cobertor. Fantástico. Agora tá limpo. Muito bem, querida. Ah, você é tão fofa. Aqui estão cinco dólares pra você. Sério? Uau. Vou ficar rica. Yeah. Vou comprar todos os brinquedos do Coringa. Eu sou o anjo do brinquedo. Eu sou o anjo do brinquedo. Ah, talvez devêssemos ir ao médico. Ah, não. Eu preciso de um taco novo. Vamos ver. Uau, eles são lindos. Mas é tão caro. Mãe, pode me dar um pouco de dinheiro? Hum, aqui está, querida. O quê? Cinco dólares. Eu preciso de mais. Mais? Vá ao banco, querida. Hã? Estou brincando. Arrume um emprego. Emprego? Ok. Oh. Que nojo. Precisava usar uma máscara de gás. Seu primeiro salário. Sério? Duas moedas? Tô caindo fora. O que há de errado no universo DC? Que cheiro estranho. Ah, tu? Ah, tu? Olá, meu novo amigo. E eu? Esquisito. Uau. Café para grandes garotas. Ah. Como você toma isso? Que nojo. Você é muito jovem pra isso. Ah. Eu preciso de mais café. Mais? Mais? Ainda não é suficiente. Olha, Kina. Onde estão minhas bebidas? Eu não sei, mãe. Ah. Hora de relaxar. Brinca comigo. Brinca comigo. Brinca comigo. Por favor. O quê? Oh. Brinca comigo. Brinca comigo. Brinca comigo. Brinca comigo. Agora não. Eu tenho trabalho pra fazer. Hum. Veremos. Brinca comigo. Brinca comigo. Brinca comigo. Brinca comigo. Brinca comigo. Vamos brincar de esconde-esconde. Oh. Êêê. Tá ficando tarde. Onde ela está? Talvez seja a minha vez de ir atrás dela. Luna! Ah. O que foi isso? Mamãe! Não é real. Não pode ser real. Ha 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 ha. Ah. Quem está aí? Ah. Eu não tenho medo de você. O que é isso? É só um brinquedo. Luna! Ah. 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 Ei, Luna. Onde você está indo? É só uma brincadeira. Ah. Chorona. Ei, Luna. Onde você está? Ah. Ah. Ela perdeu o brinquedo do Coringa. A Luna não vai a lugar nenhum sem o brinquedo do Coringa. dela? Será que aconteceu algo? Mamãe! Eu preciso encontrá-la. Luna, você está aqui. Não. Luna, você está aqui, querida? Não. Luna! 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 Luna, como estranho? Ah, não. Ele tem algo no bolso. Não! Te peguei. O que está acontecendo? Sou eu. O quê? Eu já ia te ligar. Sua irmãzinha estava aqui sozinha. Muito obrigada. Eu te amo, mana. Eu te amo mais ainda, mana. Uhul! Yeah! Uou! Ah! Uhul! Que batom maravilhoso! Uhul! 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 Pode limpar tudo. Toma! Vamos, rápido! Você pode ganhar este campeonato e se tornar a garota mais forte da escola. Maravilha! Olha, olha! A Zeve vai ganhar este campeonato. É. Não, ela não vai. Vou mostrar pra ela. Uhul! 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 Você! Cuidado, amiga. Você! Vocês duas podem participar do campeonato. Uhul! Fica... Quieto! O campeonato é hoje! Como vou pra escola assim? Mais um dia pra salvar o mundo. Socorro! Quer ajuda? Alguém precisa da minha ajuda. Por favor, me ajuda! Alguém aí precisa de justiça? Ah, queimei meu dedo. Você está bem agora? Ah, já estive melhor. Ah! Não vou te ajudar de novo. Ah! Ah! Uhul! Ah! Ah! Essa não. Ah! Isso! Ah! 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 Minha meia preferida! Ah! 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 Vou usar essa aqui. Ah! 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 E o mesmo estilo! Não combina comigo! Vem melhor! Uou! Meias novas! Uou! Hora da maquiagem! Não tá dando certo! Um taco! Só precisa de um pouco de cor! Aham! Aham! Uou! Uou! Taco novinho em folha! Bem melhor! Maquiadora! Deixa eu te ajudar com isso! A mesma maquiagem? Não pode ser! Meu super dia! Encontrar uma maquiadora, mudar a escola pra outro planeta, preparar a fantasia e ser melhor que a Arlequina! Não saiu como planejado! O que mais? Tirar fotos para o campeonato hoje! Oh! A sessão de fotos! Preciso me preparar! Não tenho nada pra vestir! Pabulosa! Cadê a minha blusa? Hora da pegadinha! Coloque isso! Agora está bem melhor! Nos vemos no campeonato! Luna! A vencedora ganha 30 pontos! Aham! Fraco demais! Zero para você! Vou te mostrar como se faz! Ah! Mais uma participante a ganhar zero! Temos uma vencedora! Você ganhou 30 pontos! É o começo da prova! Ajude o estranho! Vou te ajudar com isso! Não, não! Pode deixar, querida! Não, não! Faça questão! Pai! Meus ovos! Ups! Vou te ajudar! Por que está tão quente? Não, não, não! Vai embora! Não se preocupe! Eu vou resolver isso! Não, 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 não! Não, 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 não! Hã? Ups! Ei! Você pode me ajudar a pegar minha bola! Ah! Ah! Uau! Oh! Obrigado, Luna! Eu vou ganhar esse campeonato! Hã? Hã? Relaxa, garota! Tá falando sério! Que esse Missy vai vencer? Hã? Ela só precisa de 10 pontos! Veja os músculos dela! Hã? Hã? Você precisa de mais proteína! Hã? 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 Só isso! Meninas, esta é a última rodada! Preparar já! Pronta pra perder? Nunca! O quê? Vocês, desclassificadas! E temos uma vencedora! Kissy Missy! Obrigada! Você arrasou, Kissy! Mua! Uau! Por favor! O que você está fazendo? Então, amigas? Sim! Acho que está muito frio! Não! Eu te amo tanto! Eu te amo! Eu também te amo! Como os vegetais? Ava! Nunca! Não! Ah! Oi, Betty! Oi, vovó! Vamos, Betty! Uau! Vem comer comigo! Sirva-se! É isso! É mais isso! Toma! Não consigo comer mais nada! Mas pegue mais um pedaço! Não! Por favor! Está bem, mas só por você! Vem comigo! Betty, você é tão querida! Vovó! Ah! Meu nariz! Oh, querida! Eu trouxe seu café! Ah! Isso deve ajudar! Aqui, pronto! Vamos ver a temperatura! Você está doente! Mas eu... Você não vai alugar algum hoje! Ok, vovó! Você pode fazer fotos minhas, duas! Ok! Uau! Belas fotos! Obrigada, querida! Vamos ver o que temos aqui! Tão ruim de ver! Eu pareço linda nessas! Ótima foto! Vou mandar para o meu amor! Espere o quê? Ah! 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 Preciso de uma bebida! Ah! Ah! Onde ela está? Ei! Vou te pegar! Você me assustou! Tô com fome! Aqui! Aqui está! Obrigada, vovó! Posso te pedir uma bebida? Mas é claro, querida! Oh! 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 Ups! Vovó! É hora da vingança! Vamos fazer pegadinhas com a vovó! Isso! Bem... Uau! Yeah! O que você tem aí? Isso é pra você! Te peguei! Oh! Uau! Oh! Isso! Oh! Oh! Minhas costas! Você está bem? É claro que sim! Isso é tudo que você tem? Ah! Ah! Aqui tem mais! Ah! Ah!